Música Ladainha a Santa Rita de Cássia Senhor, compadecei-vos de nós Cristo, compadecei-vos de nós Senhor, compadecei-vos de nós Cristo, ouvinos Cristo, escutai-nos Pai Celestial, que sois Deus, tem de misericórdia de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de misericórdia de nós Espírito Santo, que sois Deus, tem de misericórdia de nós Trindade Santa, que sois um só Deus, tem de misericórdia de nós Santa Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, rogai por nós Santa Virgem das Virgens, rogai por nós Santa Rita, sol luminoso para guiar ao porto da salvação Rogai por nós Santa Rita, intercessora dos aflitos Rogai por nós Santa Rita, anjo de caridade Rogai por nós Santa Rita, serafim inflamado no amor divino Rogai por nós Santa Rita, modelo exemplar das esposas Rogai por nós Santa Rita, coroada com os espinhos de Cristo crucificado Rogai por nós Santa Rita, valioso auxílio em todas as necessidades Rogai por nós Santa Rita, sol brilhante da Igreja Católica Rogai por nós Pelo inexplicável gozo que tivestes no dia da vossa profissão Amparai esta súplica Pelas particulares consolações que gozou a vossa alma Amparai esta súplica Pelas graças que recebestes do Santíssimo Sacramento da Eucaristia Amparai esta súplica Pela cruz de um marido incompatível Amparai esta súplica Pelas dores crudelíssimas que sofreste em vossa fronte Amparai esta súplica Amparai esta súplica Por todas as vossas tribulações Amparai esta súplica Pela vossa vida, paciente, penitente e solitária Amparai esta súplica Amparai esta súplica Vós que recebestes o poder de triunfar Amparai esta súplica Amparai esta súplica Vós que recebestes o poder de triunfar Vós que recebestes o poder de triunfar Amparai esta súplica Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvimos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende misericórdia de nós Assinalastes, Senhor, a vossa serva Rita Com o sinal de vossa caridade e paixão Oremos Deus, que vos dignastes conferir a Santa Rita Tamanha graça Que havendo ela vos imitado no amor aos seus inimigos Trouxe no coração e na fronte Os sinais de vossa caridade e sofrimento Concedei Nós vos suplicamos Que pela sua intercessão e merecimento Amemos os nossos inimigos E com o espinho da compulsão Perenemente contemplemos as dores de vossa paixão E mereçamos receber a recompensa Prometida aos mansos e humildes Amém 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 Legenda Adriana Zanotto